E aí galera, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo da Central, aqui no quadro da Central of Warcraft Brasil E hoje a gente traz mais uma gameplay maravilhosa aqui Hoje eu vou de D.Va, que a última vez eu fui um fracasso com o meu High Heart E eu tenho uma boa notícia, eu vou lançar aí um vídeo Tem um rapaz falando aqui Vamos ver se eu consigo lançar um vídeo aí Do meu martelão de ouro lançando Socorro, socorro Socorro, Katia Falam que quem joga de D.Va tem que ir pra cima mesmo Eu vou pra cima mesmo Tem que ter bala nos caras aqui Tá, tem que avançar, tem que avançar Ó, ninguém, ninguém Socorro, gente Ó, não, vai Caraca, tem alguém atrás Tá, não tem mais Beleza, os caras vão vir atrás Ah, não acredito Tá brincando comigo Ai, que inferno Tá brincando comigo Matei mesmo Matei, cara Que isso Vou pegar um personagem Porque a gente não toma Você tem um Bastion boladão ali Metendo bala em todo mundo Nossa, tá difícil, hein Tá difícil Caraca, uma sombra Peguei uma sombra Uma sombra do nada Meu Deus do céu Sai, sai Péssima ideia Péssima ideia Cara, eu vou lutar Eu vou lutar ali já já Vou levar todo mundo pro saco comigo Quer apostar quanto? Peguei Vou sair aqui Boladão Ninguém me viu Eu me entrei num buraco ali Achando que eu ia me salvar Tinha uma coisa É, então Tô vendo, cara Tá difícil mesmo Ai, ai, não Não, não Não Me pôs pra dormir Que inferno Caçamba, morre Essa canje vai levar Mais cura do que a última Ai, caraca Meu Deus Nossa, ultou Ultou, lascou Cadê? Cadê? Ai, atira aí, Bastion Atira aí, Bastion Atira aí, Bastion Sacanagem Nossa, tá complicado hoje, hein Oh, shit Corre, Katia Corre, Katia É, não tinha como ali Tava de costa Ela ia me matar mesmo Ai, caramba Vai dar certo Vai dar certo, galera Calma 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 Que vai dar certo Agrupem-se aqui Ataque Ataque Objetivo Gente, tá Comple... Oh Agora vai Agora vai Agora vai Shazam Oh Foi, galera Foi Consegui uma ult Bem-sucedida aqui Ih, rapá Agora lascou Vou dar esse Rainhartão aqui Boladão Caraca, meu Pessoa daqui É meio imortal, né Nossa, nossa Muito difícil Muito difícil Tá difícil A gente não ganha uma, cara Não, a gente não ganha uma, cara Tá difícil assim Calma, calma, galera Calma, meus amores Vamos lá que dá 3, 2, 1 Derrota Bom, não pode ser pior Que o último jogo Eita, rapaz, hein Olha, a gente tá pronta Oh 50% Oh Oh Eita, Tracer, hein Não conseguiu dessa vez, hein, Tracer Ih, rapá Não esperava por essa Ah, oh Bem da hora Cara, tá complicado Aqui eu tô meio perdido No campo de batalha Vamos subir lá Não vai ser assim Não vai ser assim Poder lutar Se a força vem Nossa, lascou Nossa, céus Oh, céus Nossa, sacanagem Nossa, sacanagem Não dá, não dá Tá difícil Mas tudo bem Fazer o quê? Nossa, esse high heart Segunda derrota Segunda derrota Tamo bem, cara Tamo muito bem Nossa, terceira Ah, não Filha da Olha, cara Que saco Mas a composição do time Tava bem complicada Cara, foi essa Corre que me ferrou Eu tentei tirar ela Mas eu morri antes de o fato Não deu Então é isso, galera Muito obrigado Por ver mais uma derrota Nossa Valeu por ver Mais um vídeo Mais uma gameplay E valeu